A gente abre a live ali, e eu tô esperando a resposta do Tarra também, tá? Pra começar. Um salve pra você que veio assistir a live desde o começo. Bora, hoje vamos transmitir esse campeonato aqui, e jogar também esse campeonato, né? Talvez depois eu vou jogar um pouquinho de rankings. Bora ver. Acabei de ter tudo caído aqui, véi. Salve, militar! Yo, Titan! Boa noite, Emerson! Hello, picture! Opa, Rafael! Salve, Prado! What's the name of your room, Ganneth? It's Secret. Salve, Rafael! Vou colocar aqui a live nos charts. Hello, guys! Seja bem-vindo, todo mundo tá entrando. Bora. Salve, Ghost! Bora. Não, fiz errado. Não, fiz errado. Eu já olhava aqui, você não era do Brasil, manda um salve aí. Salve, Deus! Salve, House! Salve, Vermi! Salve, pretão da Sniper! Joga de costa, cada vez eu jogue. Salve, House! De novo. Hello, very... Hello, helicopter. Eu vou começar daqui a pouco. Salve, militar! Rola! Orsf! Salve, de novo, Rafael! Salve, de novo, Rafael! Esse X1 de Cristo aí, vai ser um campeonatinho de X1 aqui, mano. Salve, Alves! Valendo o quê? Acho que é 100 reais o primeiro. Vou ver aqui se é isso mesmo. É teu campeão, é gringo? É de um inscrito meu aqui, do NoRush. Onde você quer? Você está bom no Rainbow Six? Não, eu não jogo Rainbow Six. Nossa senhora, eu estou errando, tem um, aqui o House. What time is it, Brazil now? 6pm. Olá, backer. Sabe no rush. Bom, vou aproveitar aqui pra explicar como é que vai funcionar. Já que o pessoal está baixando o mapa, vai funcionar do seguinte forma. Vai ser 10km por mapa, tá bom? Primeiro Kill House, depois Cheapment, depois Nakedown. 10 kills per mapa. Kill House, Cheapment e Nakedown. Seguido, o jogador está eliminado. E aí o próximo, o jogador comência passa para a próxima fase. Agony, obrigado por dar um donatinho, mano. Você já tem uma ideia de quando o campeonatinho vai voltar. Não, não tem ideia. Ó, vou relegar regras aqui pra todo mundo. Sabe carteira de trabalho. Não é permitido tático ou letal dentro das partidas do campeonato. Caso o uso, o jogador será desqualificado como participante. O uso de especialista também é proibido. Não é permitido as perks. Certeiro, peso leve, ágil, linhadura, persistência, alerta, alerta vermelho, silêncio mortal, rastreador, sangue frio, equipamento pesado, terroroso e amplificado. Não é permitido morte por armas brancas, lançadores e revólveres. Não é permitido qualquer tipo de trapaça. Caso o game é possível, chamado e não compareça, será aberto uma contagem de 5 minutos para o W1. Se for a mesma regra do outro, vai poder Ghost. Joga comigo de novo, Mith. Salve, baby beef. Talvez eu vá jogar ranked. Se jogar ranked, eu chamo você aqui. Se for a mesma forma, são permitidas. Bunt e carrinha elétrica, tá? Bunt e carrinha elétrica. E o lifex tá errado, né, velho? Tem que arrumar o lifex. E o desejo de gostar de ser todo, rapaziada. Caramba, o Tarrano não instalou o mapa até agora, velho. Salve, Marforp. O discurso foi bonito, mas isso aí foi broxa na hora de iniciar, mano. Puts, pensei que ia dar galleries. É, também tava achando. Felizmente. O plano acabou ainda, né? Tá 3x0. É. Não vai dar galleries mesmo, não. Nossa, essa aqui 9 aí é... Aralho, essa aqui 9 é boa, hein, mano? Maralho, meteu 3x0. É, louco. Parão, parão. Salve, Everson. Have you ever, once we want to swear again? No. Parão, parão. Parão, parão. Parão, parão. They say my name is my name. É possível que o Tarrano não instalou o mapa até agora, velho. O tablo tá caindo demais aqui, velho. Já ganhou quantas? Começou agora há pouco ainda. Vai começar o primeiro jogo aqui. Do No Rush contra esse... Heaven. Vamos assistir. Salve, Kenoli. Vai começar agora, mano. Ah, cadê os caras? Tá. O cara não tá usando nenhum perk. É, cadê o No Rush? Salve, Jalan. Tá usando o Quick Fix. Ah, né, tá usando o Kangaroo também. Ué. Oxi. Ah, tá. Eu não sei se vale usar Vant e Carrinho. Vamos ver se ele vai usar. Se eu não usar, eu não uso. Tomou já a primeira. Salve, Icarus. Salve, Matheus Garcia. Eu não sou narrador nem comentarista, tá? Então não me cobrem muito. Se chegar, eles perderam. Velarde. Felizmente, mano. Um a um. Olha, o cara tá... Esse... Esse... Esse Heaven aí não assistiu... Não assistiu, não. Ele assistiu aqui o Kang, hein. Não tô mais Funtrapper. Olha. Mas quando o cara fica assistindo aqui o Kang, rapaziada, é só você olhar pro corpo do cara no chão. Quando o corpo do cara sumir é que ele nasceu. Enquanto o cara estiver assistindo, o corpo dele vai ficar no chão. Salve, Icarus. Felizão. 3 a 2. Você sabe fazer Spawn Trap? E aí, só um Trap por aqui. Olha, tá despidado esse lequinho, ó. Um cara mata, o outro volta. Pegar ele certinho por cima. Não, ele não sabe onde que... O cara nasceu. Vai. Ou empatou. Ih, vai ficar de costa pra ele. 366. Ixi. Nossa, balinha. É, ele tem que ficar... Não, não, não. Tem que ficar em algum canto que você tá vendo o cara vai nascer. Se você tá rodeando no meio, você perde um pouco da noção de onde o cara vai nascer, né? Uma balinha. Nossa, se deve ser que eles estão com o scoop luneta realista inativado, na minha visão. Eu tenho que te ativar quando eu for jogar. Olá, ringue. 166, hein? Olha, olha. 166. Banda-se na esquerda dele. Ah, não. Esse aqui é mata-mata. Pensei que era... Olha o Fall Trap, ó. Vamos ver se ele acerta. Nossa, tecou. Tá aí, mano. Me dá o WA, velho. GG. 106 pro No Rush. Os caras jogam bem, mano. Agora eu quero ver você no X1. Você vai, eu vou, mano. Pau com mais esse meu jogo. Agora, agora é o Shipmit. Se o Nervous ganha isso daqui, ele ganha a partida, né, tipo, um confronto entre ele e o Heaven, é o melhor de três. O cara entrou aí do nada, véi. What does Salve mean? Hello, or shoutout. Bora, meu filho, sobe? Tá achando o quê? Quase. Ué, por que que eu... Tô entendendo, por que o cara desceu? Espera aí, Nilo. O cara não sabe que tem vaga aqui embaixo de espectador, mano? Salve Blazade, o que isso tá acontecendo? É um campeonato de sniper. É transmitido. Que é isso, Gannett, que você entrando no jogo ainda vai ter graça, a gente já sabe quem ganha. Nada para os caras que estão aqui, eles jogam bem também. Ah, eles perderam, pois é, mano. Infelizmente. Mas eles devem ter ganhado algum primo, né, mano, já. Acho que eles vão ficar em segundo e terceiro, né, alguma coisa assim. Ixi, tá alagado. Pô, me lembre de ativar... Desativar o Scoop Realista, hein, mano. Antes de jogar. Vai nascer, hein, mesmo? Só que, ó... O Norwish ainda não percebeu que esse Heaven, ele assiste muito aqui, cara. Ele não vai me spawn na hora. Boa. Passar de flan, ganhar. Boa noite ao Mawrun. Boa. Ó, é, spawn trapzinho, certinho. Agora o cara começou a spawnar rápido, parou de assistir aqui o cara. Esquerda, esquerda. Lá, ó. Com a zero, hein. Aqui tá sendo mais... Examinante o Norwish. Pegou a primeira kill, o Heaven. Vou pegar o Norwish, é, o Norwish. Nuke, ok? Mas acabou com 10 kills, pô. Não tem como pegar nuke, não. Não tem como pegar nuke. Saber nuke. Chegou. Três e três, né? eu vou chamar todo de novo na esquerda já viram da bala vai subir aí não está usando laser eu vou jogar de tudo já foi feito já o chave certinho não ganhou não dá pra entrar assim no meio agora o próximo vai ser quente aqui vai ser o avi versus 3 como aconteceu que eu tinha falado do jogador perder duas vezes seguidas o jogador tá eliminado você falou que é melhor de três pô se você quiser continuar telando é muito bem vindo eu não era para jogar o segundo jogo agora o segundo jogo vai ser desativar outro Plume que ele está aqui falado e preté fala o обычно que horas me dizer uma vez de cara me eu acabei trabalha no velho que vale aqui o where vocês trabalham só pra não fazer nada na perk vamos lá, deixa só deixa só recuperação rápida e quick fix no azul você não usa nada e só não usa nada sem ser carrinho e vant, carrinho e vant tá permitido carrinho e vant vale se carrinho e vant vale, a gente tem que usar ghost, porque se o cara pegar vant em mim ele não vai me enxergar, e ghost não é proibido pelo que eu sei, eu acho utilitário pode ir em nada, né cuidado pra tu não trocar de bag no meio da partida e ser desclassificado utilitário não pode ir em nada, né sabe Ricardo Conceição só carrinho e vant salve o Anderson boa noite Luan eu não ia fazer live mesmo não mas daí eu vim estrear mais esse campeonato aqui aí talvez eu jogue mais o Zunkit o que que tá rolando aí é um campeonato de x1 não ghost não é proibido mesmo? acho que não, velho a última vez que eu joguei o campeonato dele aí não era proibido deixa eu ver aqui se tem alguma coisa nas regras viu não sei se o cara tá indo uma primeira balinha já do raze o wap eu proibi ghost porque senão o carrinho não pega então eu não vou ter os árvores deixa eu ver salve quero café ah então tipo assim se você pegar os kills e pegar o carrinho né é quase uma kill grátis vai participar mais vai participar vou jogar quando vou vai ter esse x1 aqui aí vai ter outro olha toma olha deixa eu ver deixa eu ver quando aqui eu jogo vou fazer spawn trap oh vai ter esse jogo aí vai ter outro aí vai ter outro aí depois sou eu boa valendo o que se eu não me engano a premiação do primeiro é 100 reais toma olha o louco parabéns vamos ver se ele vai pra esse nossa tá bem hein olha eu não sabia que tipo quer dizer eu sabia que dá pra fazer spawn trap mas eu não não conhecia desse lado ali eu passo mais pra trás salve back oia varada do cara se ele atira atrás da parede se por um acaso eu quero ir contra esse trem aí tem que lembrar que dá pra fazer spawn trap também sabe jogar em esse mapa aí que você postou hoje dá pra eu sair no x hein você é louco sabe guizinho é nóis mano 7 a 2 oi tá doido oi tá 6 hein oi tá doido oi tá 6 hein ee infra asnuo Matou, agora vai nascer lá na direita Deixa eu ver se ele sai do pixel É tipo ali mesmo, só que o caminhão é um lugar diferente Não sei o que ver 9 a 8, hein Pegou o carrinho E agora, hein Não é um bom lugar ali onde o treino tá Ele tinha que tá Jogou mal Ele ficou muito exposto ainda com o carrinho Ele tinha que ter aberto, na verdade Ele tinha que ter ficado mais aberto No mapa, pra ver onde que o inimigo tava Tá ligado, ele tinha que matar o inimigo E deixar o carrinho pegar ele Aí Ele saiu do carrinho e o cara já tá morto Carrinho pode? Pode Carrinho e Vant Não é o cara que se tem na minha live aí, quem que é? O que é pra usar aqui é Q-Fix, né Mas Q-Fix acho que não serve pra nada, velho Porque você só vai regenerar Depois que você mata É, você vai recuperar a vida depois de 2 segundos que você vai matar Eu não quero recuperar a vida depois que eu matar o cara Tá ligado? Não serve pra nada Não precisa de perk, não Salve Nightfall Esse camp é só um dos melhores snipers da rank de Gannett Foi agora pelo... No Rush, mano Ele que chamou o pessoal Não sei quem são esses Essas pessoas Conseguiu arroz em loot box? Sim, mano Salve Javier Vai, vamos ver agora Usando... Usando uma page secundária Tá pra trás dele Uma balinha Ó, ele serve o controlador de spawn trap também nesse mapa Calma ali Se fosse... Se for ao ia ser melhor Pra mim Salve Andrew Salve Gannett Não é falheatório? Não, mano É melhor de 3 Primeiro mapa é Kill House Segundo é Shipment E o terceiro é Gank Town Salve Matheus Gui E a Ranked Depois que acabar aqui, mano Talvez eu vá jogar um pouquinho de rapid 4 a 0, hein Aqui o... Esse Raze Water Tá dominando um pouco mais É, agora assistir aqui O cão foi bom pro 3 Mas mesmo assim O cara pegou ele Salve Gannett Você vai participar desse torneio? Sim, mano Daqui a pouco Pra começar alguns jogos Aí eu vou jogar 3 a 0, hein Acertou o spawn Já viu o cara Errou o tiro Boa, boa, boa Deu os tempos desse cara aí Vai botando na moralzinha Errou o tiro Errou o tiro Se eu uso o carrinho, mano No lugar safe, tá ligado? Conta essa onde o cara tá Mas não tem os... Os... Os score sticks desse cara aqui Oxi Olha o carrinho no mapa Olha o carrinho no mapa Vocês viram isso? Vocês viram isso? O carrinho no mapa, mano? Volta a live aí E olha o mapa aí O carrinho O carrinho andando o mapa inteiro Do nada, velho Só for sim 9 a 1, hein Pelo menos não vai ser de 0 Se ele perder, né? E aí? Da mesma forma que o cara meteu um 9 a 0 Com 9 kills seguidas Não sei se foi 9 a 0 ou 8 a 0 O trailer também pode meter 9 a 0 no caso Ah, não Foi do... Do AVE mesmo Estava em mil, cara Milky É um draw Stand down É um draw Stand down Bom Do AVE passa pra próxima fase 3 tá eliminado Mano, se quiser ficar assistindo aí Muito bem-vindo Corra de carrinho Foi aquele? Agora é o baby girl Agora é o baby girl O guininho tinha na galo aqui não, mano Jogou pra cara a laser Da Infinity, mano Heads versus baby girl Agora, hein Vai jogar contra quem? Meu primeiro jogo é contra... Gazeta Galera, eles tomam um couro 4 a 0 Triste, mano Mano, acho que eu vou jogar de tundra de diamante Porque faz tempo que eu não jogo contra um diamante Faz tempo que eu não jogo com esse skin também Mas sei lá, dei uma enjoada dessa skin aí do passe Cara, tinha que lançar uma coisa da hora aí, mano Primeira balinha, vai dar spawn trap? Esse sinal pode dar pra fazer spawn trap ali na esquerda Mas acho que os caras não sabem o que vai dar pra dentro da esquerda Mas acho que os caras não sabem o que vai dar pra dentro da esquerda Pegou o gol, tem que abrir um shot Hitmark Perdeu Nossa Toma a balinha Carregando Olha, ele usa... Pô, esse perk é bom mesmo Esse perk vermelho aí Bom, acho que não é proibido Se não é o Dermush é falado Então... Eu vou usar se perder também Vou pôr um monte de ferro de aço na verdade Não sei não Não sei se eu tiver com esse negócio Sabe, já bem Toma a mesma bala É, isso daí daria certo se fosse... Contra a toque, né? Mas pra me matar mata e se fosse ser de engarra Gannish pode matar de faquinha? Não mano, é só de sniper E empatou E empatou Babyzinho empatou Veja 3 Não sabe que o cara nasceu na esquerda Vou botar a linha de volta Babyzinho tá de Ghost? Verdade Tipo assim Tipo assim Tecnicamente ela já perdeu, né? Porque tá fora das réplicas Mas assim... É o Knight que manda, né? Se o Hedges Não pegar nenhum vant E nenhum carrinho O Ghost não vai servir de nada E aí tipo assim Não teria interferido em nada na partida, né? Mas... Com a regra Toma Quase que faz assim Gannish, cheguei atrasado Me explica esse campo Pra eu explicar pro gringo aqui É um campeonato que um inscrito me organizou E ele chamou um pessoal... Aleatório da... Aleatório não Foi não Foi só um conhecido dele É um inscrito que tá... Que organizando, entendeu? 9x4 Boa 9x10 não Caramba 10x4 Onde acompanha esse campo? Só aqui mesmo E no canal do Tahan Tá streamando também Tá streamando esse campeonato Vou botar aqui meu... Como faz pra jogar Por enquanto não dá pra jogar Porque já começou já Tá tudo certo já Chaves Vou tentar não perder de zero Então se for ganhar de zero mano Então se for ganhar de zero mano A gente fazer uma kill Que isso Gazzetto, você joga bem mano Quem diz que eu vou ganhar assim Tão... 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 Tão fácil pô Tem chance que eu acredita em você mano Qual é o código da sala? Tem um campeonato, mano Não é essa linha, não Dentro dos inscritos Traseira Pegou o carrinho Ué É, eu já sabia Aí, tá vendo Como é que fala No rush O carrinho pega Quem tá de ghost O carrinho só não pega Quem tá com aquele perk Eu sei qual que é o perk Só não sei o nome Tá ligado O ghost só sair pra você Não ser aparecida Pra você não aparecer no vent Tá ligado É, a bebezinha Descomprou a regra Que quer usar ghost Mas mesmo assim Acho que não Não vai dar pra É só virada Sangue frio É, sangue frio Isso daí, rapaziada Só com sangue frio Que o carrinho não pega E entra Usar sangue frio E o ghost é melhor Usar sangue frio Eu prefiro que o cara Saiba onde eu tô Do que o carrinho Obede Mas nas regras Não tem nada Falando de não usar ghost O no rush Que falou que não dá Não pode usar ghost É um carrinho É um carrinho Ok Um carrinho Acho que vai ter mais um jogo E aí depois sou eu Deixa eu ver Bom Exatamente Red está na próxima fase Desenhando Red está desclassificado Agora É Rengoku e o O Dark Mas Não veio Vou esperar Cinco minutos aí Caso o Dark Não entre Já desce aí Rengoku Fica na Na sala Caso ele Quem ganha o prêmio É só o primeiro lugar Não sei Blazid Pior que eu não sei Realmente Cinco minutinhos aí Quando for Doze e quarenta Vai jogar contra quem Brabo Vou tentar entrar em contato Eu encontro Gazeto Mano Why don't you use laser In snipers These spots Where you are When using Laser Ghost Why you spamming Bro O prêmio É 100 reais Para o primeiro Savijay Ziani Aqui no flado Nem responde O que? Faça a linha Depois mano Por favor Acho que vou fazer uma salinha Rapaziada Depois que você joga aqui Eu faço uma salinha Aí vou fazer uma enquete aí pra vocês Qual o modo vocês querem Tipo Prop hunt né Do esconde esconde Ou aquele do zumbi lá Olha o código Esse daqui é um É um campeonato O Gizay Ziani Aí só vai entrar aqui Quem tá Já tá inscrito no campeonato Não posso passar A sala Savijay 2 e 0 Você só joga localizar e destruir Nas lives E pros vídeos Normalmente sim Mas de vez em quando Eu gosto de jogar Artpoint Dominação Ganesh Qual a sensação de saber Que vai levar esse 100 Não é bem assim Se jogar bem né Mas tem uns caras Que são bons aqui também Pode ser que ganhe de mim Triste pelo Lucasinho Meia triste mano Tava botando fé Que a galera Eles ia ganhar Primeiro Mas pelo menos Eles Vão ficar em terceiro No mínimo né Segundo no mínimo Não sei Salve Asta Ih Tomou a primeira balinha já Tá vestiu Feliz aniversário atrasado Então Asta 3-0 Ele não faz Ele não faz Ele não faz Spawn Trap Esperar Ver se o cara Tá com os perks Certos Mano Persistência Persistência Eu acho que nem pode Mas se pudesse Não vale a pena O carrinho Se o Hengoku esperasse o carrinho chegar É que como ele tá com uma baita vantagem Ele não tá com medo da virada Ele só tá rushando O próximo já é você Sim mano Delimita mesmo Rápido Peso leve não pode Ah esse cara tá tudo errado aqui então Mas não é que todo mundo que quebrou as regras Perdeu o esparado O bom eu digo né Porque daí De qualquer forma Não tem uma regra não O cara Pede Nossa Nasceu do lado Ó uma balinha Eu queria acertar essa bala aí Você vai querer ele fazer um 360 Normalmente quando tá fácil né A última bala tem que ser bonitinha Depois que tem mais duas vezes Você começa só querer matar Vamos ver se vai fazer isso Agora o próximo mapa Olha o topo da bola que ele vai jogar Rapaziada Mas Tá Tava e gusta Is it you playing? No Are you the next play to play? Bring it up squad Bring it up squad Lembra o topo da bola Em cima Mano, já vai perder, esse pipoca aqui já perdeu já, que tá falando fora das regras, tá lembrando que ele ganha, vai tá descartando as regras, que faz diferença, nesse caso faz diferença, peso leve faz muita diferença com a movimentação, que o cara tá usando, né. A gente aprendeu a falar inglês, tô aprendendo ainda, mas eu aprendi, não existe um lugar só, eu aprendo vendo vídeo, aprendi na escola, entendeu. O que tá rolando aí é o campeonato Gusta, de sniper, salve BF Ghost, mais uma, eu gostaria de ver alguém ir para a tanda, né, só para ver alguém jogar no que tal, mas o cara quebrou essa regras pra ele, não dá. O Ganesha é patrocinado? Não, mano. O Ganesha é falta de respeito, não dá oi, viu, porque eu não tinha visto você no chat, galera, tá bom. Vale a 6, mas o Rengoku acho que já vai passar pra próxima, porque o cara quebrou as regras, né. Já vi o cara. Ele floresceu com o Rengoku, e só para ele matar o cara que tá aqui dando as regras. É RG, mas acredito que o outro foi desclassificado, né. Ele ainda não falou, oi, oi, Gabi. Sabe, você pegou as recompensas do campeonato, que campeonato? Não, não peguei não. Só não sei qual que é o campeonato. Do camp da Galaxy, que é a 9, não, não peguei não. Nem procurei. VG. Deixa eu botar aqui a... ...de diamante. Ué. Ué, o Pipoca quebrou todas as regras no bagulho e vai jogar? Bom. Se fosse eu, eu já teria abrido... A brida? A brida é foda, hein, mano. Eu já teria aberto a cal e falado, se eu fosse o Rengoku, né. Mas pelo visto, o Rengoku não percebeu que o cara quebrou as regras, tá ligado? Aí você tem que prestar atenção também, se o cara do time inimigo, né, seu oponente, tá dentro das normas, né, mano. Que não, o cara tá usando Persistência, que eu acredito que não possa. É, Sangue Filled, que eu acredito que não possa também usar, porque senão não faz nem sentido valer carrinho, né. E Peso Leve, que tudo que falaram, também não pode, né. Acho que esse cara tá usando tudo errado. Aquilo não é Sangue Frio? Achei que era Sangue Frio. Mas mesmo assim, não pode. Isso é o resto lá. Persistência não ajuda em nada aí, exatamente. Pode ser que não ajude. Mas se tá na tegra que não pode usar, tá ligado? Eu sei que peso leve não pode usar. Eu só daí já acabou, tá ligado? É, vamos ver se o Hengoku vai reclamar, né, mano. Pronto. E a adrenalina, a adrenalina não pode usar, também. Balinha. Tava que, gente, quando ela que emite com a volta, não tem prazo, não tem previsão. Não tem previsão, no caso, né. O Silver. Aqui tá 4. Escutou o cara? Balinha. Se eu cair contra esse pipoca e ele usar esses negócios aí, mano... Vai, vem, vem. Daí ele pegou a esquerda, vai. Vai, vem, vem. Daí ele pegou a esquerda, vai, vem. Bora, Rengoku, confio em você, ó. Balinha. Fala que o... E olha o áudio bugado, velho. Mano, vou ter que sair, vou ter que resetar o iPad, mano. Aconteceu a mesma coisa ontem, rapaziada. O áudio do jogo tava bugado, tive que reiniciar o iPad, mano. Fala que o Brunozinho... Me disseram que vale peso leve. Alguém no chat tinha falado que não valia. Fiquei lá se vale ou não vale. Se o NoRush não falou nada, acho que não vale. Qual foi isso, cara? Não fala assim, não, mano. Só silencia os caras. Não precisa falar assim, mano. Tá. Gosto da sua clave porque vocês são tranquilas. É nóis, Felipe Bianco. Agora o Alt voltou ao normal, pelo menos. Mas se eu não vi quem ganhou, a gente vai saber daqui a pouco, né? Ou não. Bom, pipoca aí, muito bom. Agora é Gannett e Gazeta, né? Mas parece que o Gazeta tomou o chá de sumiço aí, Gannett. Pouco mesmo de te enfrentar, velho. Ah, não, velho. Ah, não. Vamos esperar ele aí. Ah, não. Vamos esperar, sim. O Gazeta não, velho. Ah, não, Gazeta, eu tô 50 minutos assistindo os caras jogar, mano. Eu quero jogar, Gazeta. Entra aí, Gazeta. Qual foi, mano? O Tavidrezinho. Olha o irmão Nelica. Quando é o seu turno? Não, mas o meu oponente não está aqui. É, ele tem aniversário pra ir? Ah, não, velho. Entra aí no lugar dele, Lucas, Gazeta. Pega a conta dele aí e joga. Did Gannett lose? Não. This will be my first game, but... I don't... My opponent is not here. So, against me. Ah, não, velho. Aí, ele entrou. Boa. Não sei se vou ganhar ou perder, né? Mas eu só queria jogar, pelo menos. Eu acho que o Pipoca perdeu. Pararam. Tira ele rápido? Ué. O quê? Nossa, mano, meu cabelo está muito na minha cara, velho. Calma aí. Louco, não aguento mais não enxergar, velho. Pronto, agora sim. Vou começar, né, Rush? Só começar. Que Perk está usando? Eu não estou usando nenhum Perk. Salve, Flyant. Salve, Aptix. Vixe, meu HUD, tudo errado, velho. Quando eu vou ter um câmbio, Gustavo vs. Gannett? Não sei, velho. É uma floda. Eu acho que ele não spawnou. É, ele tinha assistido aqui o Kahn. Esperto, esperto. Nossa, balinha. Meu Deus, que pinada que eu dei, mano. Não sei, velho. Não sei, velho. Pode executar. Nice. Que nice, Gazeto. Nice work. Salve, Vinezinho. Salve, Vinezinho. Vai ter salinha, eu já fui. Vai ter salinha, mano. Vou fazer uma salinha para nós jogar um pouco. Vai ter salinha. Vai ter salinha. Tem como não Morre agora morre agora morre Eu sei que eu posso usar o carrinho Aí tá vendo porque eu fui usar Eu sabia que quando eu fosse usar Eu queria executar ele, não deu certo Tabizona Nossa, ele foi feita Uma bala só Pô louco, nem pegou essa bala Agora vamos para o próximo jogo É nóis gazeta, tamo junto O cara tem família gente Tu joga com 144FPS Não existe isso no quad mobile 144FPS O máximo é 120FPS Sim né, iPad é melhor que iPhone Ai meu Deus do céu, é anos e anos O cara continua falando a mesma coisa Próximo Deixa eu ver Eu sei que é melhor, mano E daí Yumi Boris Cadê o Boris? Sabe docinho? Desce Yumi Perinanda O Japão disse que ele já jogou 144FPS Mas é FPS ou é Hertz, mano? Pai Felipe Pai Felipe Pai Felipe Pelo menos não perdi de zero Valeu, mano É nóis gazeta Falei que você não ia perder de zero, mano Salve Lina Tá aberta a pontagem de WO, tá? Tempo 19 e 5 Já acaba o tempo Cara, suas vibes não estão mais notificando Pois é, cara Não sei porque, mano Não tá mais notificando Por que não gosta da Costa, Gannett? Por que a Tundra, Locus e DLQ são melhores? Puxi Vamos ver que a gente joga utilizando quantos dedos? Cinco dedos, mano A gente passa a classe da Tundra Tem aqui na descrição Deixa eu ver se tá aqui na descrição Tá aqui na descrição a classe Vamos ver, deixa eu ver quem que vai sair depois de X1 Deixa eu ver quem que vai sair depois de X1 Tá Tem mais dois ainda Se eu conseguir fazer 5 kills em você Na salinha aqui você vai fazer Tuva minha conta quando o resultado é devorada? Não Já pensou em gravar com outra câmera O tablet pra gente ver com os dedos? Já pensei já, mano, mas é Mais complicado, né, velho? Tem que ter outras câmeras Configurar E eu jogo de um jeito aqui que ia ficar meio estento Teria que ficar aqui do meu lado, tá ligado? Minha macia não ia ficar mais uma visão tão boa Pararum, pararum Pararum, pararum Pararum, pararum Bom dia, Tinkaton Passar o programa Esperar aqui dois minutos aqui pra ver se o cara vai entrar ou não Vai, Hana Pararum Só tudo se eu mochar de sumiço foi, então Sabe, Nicolas O que tá acontecendo é o campo de X1, mano De sniper Cadê os caras, Gannett? Tô esperando aqui Mais dois minutos Se o cara não aparecer ele vai perder Quando acabar aqui eu faço uma salinha pros inscritos jogarem Dava Israelzinho Como entra nesse? Não dá pra entrar mais não, mano Já tá organizado certinho Olá, Dr.Hofan Cold Não, mano, é um campo É um torneio Não há espaço pra jogar E aí, Remlot? Será que é esse cara aqui? Ô, Yumi Você já avançou já pra segunda fase, tá? Se quiser pode subir João A Japa falou que não vai vir Então agora é Sagaz e Amor Beleza? Boa Então assim Já foi um das partidas E o outro também Nossa, mas não tem ninguém pra jogar, velho Sempre faltando um Ah tá, é contraboa Ah tá, é contraboa Ah tá A gente A gente E aí A gente Essa gala já meteu a primeira bala. Fumou a segunda... Oxe, mas que mira é essa? Matou. Fumou a segunda bala. 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 Temi, seja bem-vindo aos membros. Muito obrigado. É nóis. Sete a quatro, hein? Quem diria que essa mirinha ia estar ganhando. Não, não, não. Fumou a segunda bala. mas ganhou ainda em caminha e se perder agora a pouco o rei de inversos que o negócio se ele aceitasse não sei e como que deixa estáticos separados eu não lembro agora mano tenta copiar vai no meu vídeo aqui das configurações ou mano você pode fazer o que você pode clicando em todas as configurações ativando e desativando e ver se muda alguma coisa tá ligado embora você vai achar o que é a sensibilidade qualquer aí em cima só uma filha do x1 algumas pessoas que se que estão aqui no campeonato você está todo mundo que vai jogar e if you already won yes one game boa matou primeiro Nice, 2 a 0 O cara tá assistindo aqui o Kahn Tá às vezes com os perks certos Ela tá com essa mira aí que normalmente a gente liga um bot jogando né Mas ela tá fazendo melhor que o cara né mano Tá matando mais ele do que ele matava Por mais que a mira seja feia né Quando eu comecei a jogar de sniper eu usava essas mira assim rapaziada Era muito difícil começar com aquele scope que dá muito uso Eu só troquei na verdade pro scope normal né Que vocês veem hoje em dia porque eu achava mais bonito Porque assim essa mira é feia né Até quando você é ruim você sabe que essa mira é feia Eu comecei a jogar com essa... não é essa mira né Foi outra porque não existia essa mira aí na época Era outra luneta Eu comecei a jogar com essa daí pra aprender Mas eu troquei porque era muito feia Mas eu troquei porque era muito feia Tapa e resta Ué Calma fi É Vai ser ela então hein o jogo Já sabe que o cara tá ali Então no scope Pegar ele da frente GG Mesa 4 de novo Acho que foi a mesma coisa que o outro Ginnett tô certo Minha arma favorita ele é K24 É uma boa arma É uma boa arma É É Cuidado essa mira no off nem no Ginnett Agora quem que é? Os caras estão escondidos aqui Bom isso aí moá Parabéns aí pela vitória Avanço pra próxima fase Agora Vamos Né Pra sênis Agora eu E o Ajo Só aqui Chamar aqui o Ajo e eu acho que não tá valeu mas só bem rapidinho por favor eu jogo contra eles pera não é a semifinal ele falou que vamos jogar semifinal agora mas daqui não é a semifinal, essa daqui é as quartas essa daqui é as quartas, não é a final eu acho ele fez o layout errado aqui porque das quartas já vai para a final já foi bem aberto na verdade cara, não sei como é que funciona esse camp né tomo tá dando mais balinha toma ali, vou ver o que tá rolando na live de hoje é o campeonato que um inscritor organizou de sniper 6x3 hein não sabe que o notário já tá lá na madeirinha já oxi ah mas também o Norrish foi trocar de classe doce vai vai o ai o o o o Como faço pra entrar na sala, não dá pra entrar, mano É um campeonato, já tá tudo organizado Mas eu vou fazer uma salinha Aí eu mando o código pra vocês, beleza? Olha, será que vem a virada? Toma, catou, hein? Pera, o Norrush ainda tem tudo Se ele tomar uma balinha... Oxi, olha o mapa, olha o mapa Vocês viram, mano? GG Vou no lugar do mapa É um desenho, desculpa É um desenho, desculpa É um desenho, desculpa Tá aqui enquanto eles não começam Ó, batemos 359 mil inscritos, nice Pega isso, time Pega isso, time Vamos ver se vai empatar Se o cara vai ganhar de 2x0 Tomou, nossa, deu balinha agora, hein? Quase Olha ele Lutou Errou Errou Loli 3x1 Cadê o Norrush? Cadê os treinos que você... Que você fez, Norrush? Trai eu aqui na... Trai eu não, né? Contra mim que falava Contra mim Enxito, mexe Da linha Uau, nossa Parável, hein, mano Olha aí, acertou o spawn? Não Alô, Alexandre Tinha 4, hein? Nossa, toma balinha Pega uma regra, tem Resumindo, mano Só pode matar de sniper e não pode usar perk Tem alguns perks que são... Estão permitidos Mas não muda nada Esses perks que são permitidos Então eu tô jogando E pode usar carrinho E vant É permitido isso Ó, o Norrush tem um plano, hein? O cara escutou ele, eu acho Ele já viu a sniper Enxito, vamos x1 Por 10 reais a gente vai x1 lena A gente só perdeu o time do 20 Você pode ir mandando livepicks Você pode ir mandando livepicks Uma Vs7, hein? E agora, hein, Noah Não é Noah Eu li o chai no Noah E agora, Norrush Boa Tava vindo spot Boa, tava vindo spot Vem lugar diferente Tô na esquerda Errou a bala, pecou Pecou também Vixe Maria Empatou Agora quem fizer aqui eu ganhei, se o NoRush matar ele vai empatar e vai pro Nuketown, se o Wave ganhar, se o Wave matar ele ganha tudo. Pode dureza, peso leve, silêncio mortal? Não Victor, tudo proibido. Não foi dessa vez, noRush. É um desenho, resta. É, não sei eu não ainda. Agora eu acho que é Rengoku, né? É Rengoku versus Hedges, eu acho, é isso mesmo. Ah, ele tá mutado aqui, esqueci. Tamo junto, irmão, sou seu foi, me inspiro demais em tu. Tamo junto, Jonathans. Um de Locus e outro de Thunder, vou botar lá o de Thunder porque eu acho que tudo é melhor. Gannett assiste algum anime? Não, mano. Se localizaram. Errou a primeira, tecou. Ixi, tá meio perdido aí, tá em desvantagem, tá meio arrubado, ué. Quando toma o primeiro dano e começa a se movimentar muito, você começa cada vez a se movimentar menos, tá ligado? Porque o boneco vai cansando, aí você tende a tomar tiro. Ixi, eu vou pra cima, não achou. Oh, slideou e quebrou o cara. Salve Dark. Vou ter spawn trap, mas o cara tá assistindo aqui o campo. Ixi. Pegou o golpe do cara. Aí, não deu certo. Aí, ó. O cara mudou pra Tumpra. Eu vi o cara pulando em cima dele. Tecou. E acertou. Pode fazer spawn trap? Não, aí também... Nem se o cara quiser. Se ele morrer ia precisar spawn trap. É tipo no alto. Ficou travado ali nas lâmpadas do céu ali. Não, não. Já escutou o cara, né? Já sabe que ele tá na esquerda. Vai, vai tentar varar? Quebrou a mira do cara, hein? Eita. Você já viu o cara na direita, não? Viu? Cadê esse, viu? Você só joga de alp? Nas lives, sim, mano. Pra me divertir, sim. Mas eu sei jogar com as armas também. Pode spawn trap, não? Não quero. Boa. Vai sentar esse? Será? Tem que estourar um pouco mais. Mesmo assim o cara assistiu aqui o Khan, né? Salve, Grecos. Roubadinha. Aí, spawn trap certinho. Mas pode trapar de novo? Cara, quando ele erra... É porque ele não tinha uma embala, né? Mas quando ele erra, ele tem que continuar tentando acertar. Porque o cara tá puxando... Puxando não. Tá assistindo aqui o Khan, né? Às vezes ele não acerta de primeira, mas ele vai atirar de novo, mas ele acerta. Se o cara nasce. Um carrinho. Pode até dar de spawn trap, eu acho. Ele ainda tá confundindo os spawn trap do... Do mata-mata e do contra-todos. Será que vem virado aí? Já o Hengoku não faz nenhuma spawn trap. Estou calculando, o cara dando red glitch. Se acertar vai ser bonito, hein? Deu olhar no cara. Deu olhar no cara. Oh, deu banho. Deu olhar no cara. O Hengoku nem olha onde o cara vai nascer. Ele nem tenta pegar vantagem de ver ele vai nascer. Quanto ele... Ele não custa! Matou. Ele vai lá e a 6. Vai tentar fazer spawn trap. Certinho. No final das contas é toda armação e o gancho está controlando as contas pelos pés, enquanto nada. Parece que é eu, ah não, não é eu não porque tem mais um jogo deles né, dá 1 a 0 pro Reds. O meu espírito está exaustado, mas o meu corpo não permitirá me descer. A 0, ele é 0 já. Salve Vitor Fitch! 2 a 1 3 a 2, quem vai te matar? 3 a 2 por Rengoku em. 3 a 2, tecou. Pegar de lado. E aqui o Reds está dominando tanto quanto no Kill House né. 3 a 3. 3 a 3, será que vai empatar mano? O Rengoku vai ganhar essa daqui e vai conseguir que tá pela primeira vez? Feliz aniversário Brunin! É nóis mano! Não! Essas são as quartas? É as quartas, são as quartas. O que aconteceu? O Nakedown já foi... Não foi não mano, só foi Kill House. Ah, já teve um Nakedown na verdade né. Já teve um Nakedown na verdade né. Já teve um Nakedown na verdade, eu não entendi. Por que eles estão em um V1? É um campeonato Elain. X1 de Sniper. E eles estão conseguindo esses 8. Já sei, eles conseguem empatar. Ficou com o F. Acertou. 7 a 6. E o cara... O cara teve que ir pra esquerda viu? Finalmente mataram mais alguém. 8 a 2, pegou o carrinho Hum, se ele acesse essa bala O carrinho não tinha morrido, né? O carrinho não tinha pego, nem ia pegar na próxima vez Achou, e agora que acaba, será? O que é isso? Tá beijando a parede Nossa, mano, deu de cabeça, velho Que agonia, eles não vão pra cima do outro, velho Não tá dando volta no bagulho, velho É agora, é agora, vai Boa, GG Kenneth, é demorado a reiniciar às 9 ou meia-noite? Às 9, mano Boa noite Agora o senhor vai encontrar quem? O moleque que o NoRush vai falar É, Gannett e Ayun Vamos só esperar o Tarran ali Ele vai reiniciar o emulador dele E depois a gente continua rapidinho Meu Deus, hein, Tarran Gannett, como faz pra transmitir e gravar com tanta qualidade? Pra eu gravar eu uso o próprio gravação do iPad, né? Do iPhone Da época, no caso, né? Que tem deles E aí, pra você postar as configurações do YouTube lá Em alta qualidade Pra transmitir eu tenho minha claca de captura E tem que selecionar pra fazer stream em 440p Mano, a temporada vai iniciar hoje? Não Tem que ser só dia 17 Param, 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 pararam Param, pararam Pararam Você joga no controle, porque você joga bem, sabe Reels, oficial, não, joga no controle não, joga no touch mesmo, no dedo aqui, tem uma Handicam aqui na descrição, desculpa o meu têder senpai, Yumi, Genneth LODOUT, é em minha descrição, LODOUT e aí do 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 é um sono bring it up squad team deathmatch Será que ela pula aqui o cara? Tá acertando onde ela tava, mas não atirei, velho. Aqui eu caguei. Eu sabia que ela nasceu ali, né, mas tá meio cagado esse pulinho. Meu Deus. Trolei, hein. Será que eu acerto aqui? Morri, agora morri. Agora morri, agora morri, agora ferrou. É, agora também não dá, né. Opa, meu pai tá me ligando. Eu acho que nem ele não, deve ser meu irmão no celular dele. É, agora morri. 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 Just another day. Good job. Bring it up, squad. Ba-da-da. Team Deathmatch. I'm gonna take it. My God. Man, but why did I get up? Man. I got out. Man. Yeah. I got to. Man. 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 I got to. e rm lotos mandou dois reais aceita a minha solicitação de amizade ganit fala lotos tranquilo muito bem pelos dois reais mas aqui não dá para aceitar de todo mundo mano que não tem espaço e aí eu não aceito de ninguém para não ser injusto beleza Não, não. Nice, bora pra próxima. Nice, bora pra próxima. Sim, João e Moá. Dum, 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 dum. Cinco minutinhos de WA. Caramba, velho, meu cara não tava aqui, mano. Por que que o cara não tá aqui, velho? Tum, 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 tum. Puxa, é esse cara aí? Não, né, mano? Não, por que que esse cara não entrou do nada, velho? Mostra essa classe da Tundra, beleza, essa classe aqui, ó. Mas aqui atrás da minha webcam é um super sortático, tá? Só vital fake. Depois da sala com os inscritos vai ter ranked? Não sei, acho que eu só vou fazer uma salinha com os inscritos aí e jogar um pouquinho. Sobe, Lot. Sobe, sobe, sobe. Oxe, mas esse cara jogou? Ele tá na semi? Ah, ele não jogou não porque o cara tinha dado WA, né? Mas ele não jogou. Deu me mandar mil pra tu perder pra mim e ainda me marcar no Instagram? Sim, mano. Já sei. Deixa essa armilhinha, hein. Ela vai ganhar com essa armilhinha mesmo. Essa armilha de nubia aí não dá. Mas ela tá ganhando ainda que essa armilha de nubia, ó. Lucas. Hello, Joe. Cuando eu pegar os inscritos, o cara, ele não jogou. Continuou. Alguém? Eu tenho que usar a palma ali, ó. O cara, ele vai ganhar. Mas que eu cheguei daqui, ó. E eu tenho que vender aqui, ó. Mais que dá para mim e eu não. Eu tenho que pegar os inscritos. Meu Deus, ele vai ganhar. Talvez, eu quero ganhar. Eu tenho uma bola hoje, ó. Eu tenho que ganhar. E aí 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 Toma, dá uma miradinha. Mas agora é... Como é que é falar? Não... Toma, toma... o o o o cara tá com o super que tudo errado o gol perdeu já mesmo que ele ganhe dela aqui, já perdeu girar tá errado nossa, tá uma balinha que ele vai jogar ranked hoje, eu não sei ainda se vai jogar ranked vai pra 2 hein no rush mandou 100 reais o de hoje tá pago o de hoje tá pago o louco, muito obrigado pelo senzão no rush tamo junto mano como é que tá dando um negócio que eu não escutei que era 100 reais tamo junto fortaleceu hein no rush é nóis e ainda tem mais os... ó, esse sem aqui rapaziada não é de ganhar o camp, tá gente? não tá falando que eu já tô usando esse aqui foi pra stream me deu se eu ganhar o camp seria bem vou arrumar aqui a... a meta eita nóis nóis 2 a... 10 a 2 é que é isso quanto que é o primo pro primeiro, no rush? aulis 2 a 1 deus eu livre O Ave e o Redis O Ave e o Redis agora Sobe aí, sobe aí Sobe o Raven Sobe o João Cadê ele contra quem? O W já tá aberto, tá? Será que o cara vai passar? Quem é que tirou o Rush? Aquele é o Ave, né? Não era esse cara aqui agora? É eu que vou jogar aí contra o Redis ou? É, tu mesmo, desce aí Tá Valendo aqui as campi 100 reais, eu acho Bring it up, squad Bring it up, squad Is this tournament? Yes Vale finalizar, sim É, tu mesmo, desce aí 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 Ginnett, você que fez esse camp, não, foi no rush. Qual é o preço para o ringer? Eu acho que é R$100,00. BRL, R$100,00 BRL. 10 a 1, hein? Não deu certo o spawn trap, porque o cara tá assistindo Q-K. Toma. Quais são as regras, Ginnett? Não pode matar de sniper. Pode usar vant e carrinho, e não pode usar uns perk aí. Aí compensa jogar sem perk nenhum aí, que dá a mesma coisa. Primeira regra, não vou falar da regra. Fala. Quase, hein? Nossa, esgueira. Pegar. Nossa, que balé, hein? Balé, hein? Que balé. Quanto tempo você joga, Ginnett? Uns quatro anos e meio que eu jogo. Balinha. Ah, meta? Falei que eu ia aumentar. Meu Deus. Eu falei que ia aumentar? Eu amentei, se eu coloquei 100 ao invés de colocar 150. Tem que já dava com 100 agora. Toma. O que tá acontecendo aí é o campeonato X1. É muito perto, lutte mais. Vai atirar 7, hein? 8x8. Será que ele vai fazer spawn trap? Tem que continuar atirando, ó. Hum... Nossa, muito bom aquele do mundo. Tem que continuar a arrelar. Nossá, balinha, hein? Não, mano. Tô. Gostaria, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É um desenho, estande. sei lá, uns seis meses depois, um ano, sei lá. Bora. O que tá rolando aí, Guilherme? Cheguei agora? É o Campeonato X1, mano. Esse cabelo fica caindo na minha cara, mano. Enquanto, agora sim. Eu vou assistir pelo PC, porque eu tô cansado de olhar pra baixo. Dá uma zero pro Redis. Toma. Toma um. O cara tá recarregando. Tem uma movimentação, o TECO, porque a Lof, a Lof, a Lof faz isso só, né? TECAR. O cara tá recarregando. Não acertei o spawn trap. Tá ficando na direita, não? Toma balinha. Aí, ó. Ele viu o cara spawnando, né? Tipo, ele viu o corpo sumindo. Tem uma balinha. Tem uma balinha. Tem uma balinha. TECAR. Tem uma balinha. Tem uma balinha. Tem uma balinha. 4 a 4 a outro cara eu tô ficando foi 10 a 8 né 4 porque eu quero jogar logo né e se eu ganhava e pata eu não erraram mas eu peguei de lado é que não tem o local né o cara tá acertando tudo Vai tomar ou vai dar a bala? Já se viram. Toma do Red. 7x8. Será que ele empata? Já nasceu. Vou pegar no pulo. Errou a bala. Vai dar a volta em tudo. Vou pegar de lado. 9x7. Vai empatar mesmo. 1x1. GG 1x1. Agora vai saindo que tal. Salve Kaique. Hello Marshall. Uma salve para o William Gennett. Tamo junto. Boa noite. Salve William. Tum. 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 Eu não vou deixar a boa dessas duas. Você vai ganha aqui. Para a final. それは sum 55-019-019-019-019-019-519-019-019-019-019-019-019-019-019-0619-ε19-019-019-019-019-019-019-019-019-019-019-019-019-019-019-019-019-019-019-019-019-019-019-019019-0190 eigenlijk a 13 my love. A balinha toma. Nossa lá na frente mesmo. Essa direita. Por acaso no meio. Lutou o cara subindo. Tomou bala também. Errou o spawn ó. Errou o spawn ó. Mas ele escutou o cara. Nossa. Caralho mano. Nem sabia que dá pra varar por ali mano. Sabia dervan. Toma. Usa 2 hein. Salve Lohan. 1 aqui no que tá o que mais demora, né? Minuou Vai slidar Cadê? Parado Ali 5x2, hein, é? Não sei se vai dar pro Reds esse daqui não, hein? 5x3 Ai, apareci mesmo? Ixi, não sabe 4x5, hein, tá voltando Consegui empatar Atrás dele Não escutou Agora escutou Vai virar? Virou Agora tem Vant, que o Vant é melhor O que tá melhor é pro Vant, né? Agora só com os outros dois Toma Ele pode esperar pra usar o carrinho, não precisa usar o carrinho agora não Ele tem vantagem, tá no meio Se ele morrer, aí é bom pra ele usar o carrinho Ele botar da base Ele sabe, ó, ele sabe que não é bom usar o carrinho agora Toma Nasceu atrás dele, ele não sabe Nossa, ele vai tomar de lado Nossa, ele vai tomar de lado E já atirou, perdeu a chance de matar o cara de costa Fela o carrinho Vai ver a 5, é Na direita, hein Ui, errou esse tiro GG Pra final, Rex É um tiro É um tiro, resta Agora sou eu e a Moe, eu acho Bom O... O Ave, tá chutando? É... É... O Ave, sobe que você vai disputar terceiro lugar com quem perder aí, velho Ih, o cara já te tratanei aí Eita Mano, eu só vou aquecer aqui a mira rapidão Pra... Vai lá O Ave, você vai disputar terceiro lugar com quem perder Eu te chamo lá no... Bora O cara já quitou, Tony Por que dá pra ver o cara atrás da parede? Porque eu tava expectando Expectando Eu escutei ela ali, mano Caramba Tomei barinha, hein Pra prender, tá ligeiro Ah, peraí que ia me esconder Que isso, a mira dela é roubada, hein, mano Morreu Morreu Mano, nem vi ela, velho Ela dando umas balinhas boas, hein, mano E aí Oi Mano, ela aparece já da bala rapidão, ó Tô rápida, ela tem reflexo De novo ali, eu sabia que ela tava ali, mano Ela não ia arranhar as balas Vocês acham que os cara que tava contra ela era ruim, fi? Nada, pô Nada, pô Ela sabe Vamos Tomei Ela vai subir ali em cima, eu acho Tem que subir embaixo também não tem como, né Morreu Por que que eu subir, mano, eu vou perder, velho Por que que eu subir, mano, eu vou perder, velho Pô, ela foi melhor pra ele até agora, mano Quase hein, mano O que 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 esses cara tá fazendo aqui, velho Ela tá fazendo aí embaixo ali, velho Sobe o... Sagat Ixi Ixi Aqui, mano Aqui vai ser osso, hein, mano Porque assim, no... No que o Ross foi difícil Imagina aqui, velho Tô lascado Se eu errar a bala, ela vai acertar, mano Não pode jogar sério agora Rapaziada, eu tô jogando sem perk, mano Isso daí faz diferença, tá Tô nem aí, vou usar minhas estratégias, velho Meu Deus, eu errei Eu tava ali já, velho Sabia, filha, sabia Isso daí não pode, ó Vamos ver quem joga melhor que o Samira, então Ela Ô, mano, como é que teca comigo, velho Se eu errar, ela acerta, velho Tem que funcionar, né Tem que funcionar, né Tem que funcionar, né Tá ali na direita Tá ali na direita Deus está comigo Não, eu vou parar de pegar a arma dela Que eu não sei essa ciência aí dessa arma dela, velho Ah, tá ali na direita Que eu andrei pra ganhar essa arma dela, né Tá ali na direita Tem que me arragar, né Tem que me armar dela É o que é? Vai ser o terceiro lugar agora ou é final? É o terceiro lugar agora. E aí, Ganetic, aconteceu hoje que a movimentação não tá tão ensaboiada? É porque eu tô jogando sem perk nenhum, mano. Tá vendo? Porque é proibido. Isso faz diferença. Tava lindão, acabei de chegar da Master, faltou você lá. Só VTZ? Eu queria ir, mano, mas eu tinha outras coisas pra fazer. Dá pra eu ir, infelizmente. Quando você cobre pra X1 comigo, 10 a 1 e se eu perder eu te mando 20. Se o nome do jogo que é perk, são essas vantagens aqui, ó. Entendeu? Vermelha, verde e azul. Salve, Hot Vilks! Por que que tem esse Sagaz? Por que que tem a... Não era pra ser a Moa e esse Haze aí, mano? Pode disputar o terceiro lugar? Entendi agora. Olha o Zeus. Pô, ele podia ter ganhado, né, também. Pelo menos o cara em quem tem o melhor do mundo. Mas tá esperando quem será? Está a Gaze e... Não é a semifinal já? Por que que esses caras tão jogando? Ah, é. Semifinal é esse Haze. Não. Ah, não. A final é eu e o Haze. Mas a semifinal era pra ser o Haze e a Moa, não era? Isso é fácil, galera, aí não. Entendi, galera. Dá-se o Haze, você e o Gaze. Ah, vai ser a final já, então. Entendi. Bora, é a final já, hein, rapaziota. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. só bem que ele errou morri morri mano tô errando muita bala velho, calma aí deixa eu arrumar meu HUD agora ele tá no pixel, ele lascou pra mim não, não spawn não, não spawn não sabia velho que ele ia fazer isso ó ó a data ó ó ó ó Ah tá, falei o erro dele Jogou bem, mas deve que eu matei Se ele continuar nesse pixel ele vai morrer, tá? Só falo isso O que é isso? Não, 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 não Eu esqueço que ele faz spawn trap também Não velho, eu quero nascer Miller Nice Isabel Oh, não, 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 não Tenha o que Batman Que um problema Nossa, eu acho que ele vai morrer Ele já está indo na frente Ele já está indo na frente Ele já está falando assim Horrível Quando eu vi que ele estava em cima eu mirei em baixo É só pra masturá-lo Do que eu pudiese nascer Nossa, ainda bem que ele tecou Nossa, ainda bem que ele tecou Mandou 10 reais, chama lá Ganitz e se um sou seu fã 7896885942889666 Ai, parou de falar, tá? Obrigado. Vamos, depois eu vou acabar aqui. Até a próxima. Vamos lá, vamos lá. Bom trabalho, bem feito. Bom trabalho, bem feito. Bom trabalho, bem feito. Realmente com a MOA foi mais difícil, porque essa mira dela aí é complicada. Vamos lá, time. Mas o Heads aí joga bem também. Vamos ver. Saiu o mesmo campo do iFerg? O que? O campo é aqui e não vai deixar isso não. Campeão? Sim, ganhei. Vale com o torneio, 100 reais pro primeiro. Outro no Waze, não perde. Vamos ver. Vamos ver. Ô louco, Lorde Pitomba, muito obrigado pelos 10 membros, mano. É nóis. Ó, o Vídeo César ganhou, o Ederson. Tim Caton. Nice, demais. É nóis. É nóis. É bom que a gente ganhou, hein. Ah. Vamos lá. Vamos lá. Pala! Pala! A gente foi tão bonitinho demais, então. E essa pode ser um líder do Lego? É, acho que a bola vai ganhar, meu bem. Direita! Mais uma bala, ela ganha. Toma. Ele lançou o carrinho, agora ele tá lascado. Não, destruiu o carrinho, não sim. UAB Online. Aí é difícil pra dar certo, duvido. Essa menina tá ameaçando, hein? Merecia primeiro lugar. Ixi, mas por que ela merecia primeiro lugar se eu ganhei dela, velho? Não é assim que funciona. Salve, Eduardo. GG. Nossa! Eu nem vi a bala. Foi varado? Foi o quê? Não vi. Acho que não foi varado, não. Mas... 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 Não sabe por que a mulher merece primeiro? Ganhou por que ela deixou. É verdade. Agora é só esperar. Agora é só esperar. Ainda dá pra ter nesse camp aí? Não, já acabou, já. Já ganhei. E aqui tá disputando a terceiro lugar. Mas eu acho que deve ter... Vai ter outros camp eu acho. Ou você pode organizar alert que tomba. Milzão pro primeiro, tá ligado? Ou quentão pro primeiro, tá ligado? Amo... A gente patrocina o próximo camp pro eu queria fazer um de pro player, de sniper e eu participar também Quanto ganha aqui ficar em primeiro? Acho que é 100 reais GNB campeão, como você se sente? Muito bem né mano Nice Gannett, 5 mil reais, você raspa o seu cabelo na primeira? Pra mostrar a calvície? Não É, esse aqui deve ser da moa hein A terceira linha depois? Sim, depois dessa daqui A salinha GGG, terceiro lugar da moa Será que a moa ganharia do Hedges? É um desenho, desculpa É isso aí rapaziada, moa terceiro, Hedges seguindo e Gant primeira e bicampeão, parabéns Eu vou entrar em contato com vocês pelo Instagram E... bom rapaziada, muito obrigado por participar do camp E eu espero vocês na próxima, valeu? E nós no Rush, tamo junto Se vocês quiserem ficar aí na sala se enfrentando Eu vou ajeitar as pedidos Imagina, imagina Depois eu faço isso Tamo junto no Rush, bora Vou criar uma sala hein rapaziada Vamos jogar alguns modos Eu vou colocar aí no chat Vocês vão escolher que modo que eu vou jogar Na verdade Primeiro spam aí Que modo vocês querem que eu jogue, ó Que que tem, ó Vou falar pra vocês qual que tem, ó Tem, ó Attack of the Undead Que é o do zumbi lá Deixa eu ver qual mais Que eu vou fazer de 20 se eu fizer, né Aí tem... deixa eu ver Sticks and Stones Mas aí é menos pessoas que jogam Gangame Propihunt One shot, one kill Que é legal também Gangame aqui E aí, qual desses rapaziada? Ó, vou fazer uma enquete Com os que mais tiverem no chat Meu Deus! O Norush mandou... Norush não O Chocolate mandou 50 assinaturas Meu Deus! O cara é o Norush, mano Chocolate Thank you, Chocolate Muito obrigado Caraca, 50, mano Ô, louco Bateu o recorde do Lorde Pitomb, hein Cê é louco Olha o Pipa Brocha Will ganhou Madara Andressa Luiz Duan Henrique Lizar Brian Walbert Wanderson Onde a gente ganhou, hein Cê é louco Caramba Isso sim, ô Olha, tá até agora ganhando Os caras Vou dar mod pra ele aqui Cadê o Chocolate Na verdade eu acho que é a Chocolate, né? Bem mod Chocolate Muito obrigado Olha, até agora o pessoal recebendo o membro Vou fazer aqui uma enquete, hein? Essa era a minha enquete Qual modo? Não Não Gun Game Attack Of Como é que é o nome? The Undead Prop Hunt É... É... One shot One... Aqui ó Escolham aí Sevelox 57 Membro dessa live Tem 3 pessoas que ainda tem que receber ainda Porque só receberam 57 56 na verdade Tem 4 que tem que receber Vai todo mundo agora de membro Ganha Se eu der 50 assinaturas eu ganho o mod? Ganha Hoje você ganha É que eu já conheço o Chocolate aí, né? A Chocolate que ela tá sempre na live aí Nunca fala nada errado, né? O X1 Ganet Nossa, é verdade Tem o X1 Verdade Obrigado por lembrarem Lembrar Lembrarem não Acho que... Sei lá Tomara que o Chris esteja aí, né mano? Chris caiu Copy Entra aí Será um X1 com ele antes Vai, 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 vai Aí depois desse daqui eu mando pra vocês a... Essa linha Ué, Ganet Sabe, Chris? O Tribunal notificou? Pois é, não tá notificando mais O que? As 50 assinaturas? São os 50 membros Nossa, tô com o bagulho errado, velho Tão com a classe do Campis sem perk, mano Tô com a classe do Campis sem perk, mano meu deus aí eu coloquei 20 vai acabar 15 da mãe matou off a mensagem foi ah, bem, se liberta na live aí escutando mais três receberam mais quatro agora tá certo viu, falei que tinha mais quatro para receber o presente recebeu um membro, salve caduverique aqui Vamos lá Nossa senhora É nóis Chris Não vai levar até 20 só porque Não sei se ele sabe né Ele acaba com 20 mas vai que ele não sabe Ele sabe sim que ele tá off É nóis Chris Muito obrigado mano Qual que ganhou? Foi Gangame que ganhou? Então vai Gangame Vou mandar um chat aí Lorde mandou 50 reais Nossa senhora Muito obrigado por 50 conto Lorde Olha esse é o código rapaziada Acho que eu digitei certo Também tá aqui Aviso Bora Oh my god Tá ali em assim? Cadê não tem ninguém aqui mano Tchau 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 parece a mesma ganache, como assim? o rei fica andando com essas armas pesadas vai, vou expulsar a pessoa aqui, podem entrar, tá? vou jogar mais umas, mais uma só de gun game eu vou jogar de 1 shot 1 kill depois mas essa mina que entrou aqui eu sei que não estava antes Murilo, Murilo Cito sem press gun game, high highs oh my god gun game ah, mas ele também é sacanagem, né? o de fennec, velho agora vem não eu tiro aqui não pega, mano oh loco, velho deletei o cara, mas não contou mano ah o tiro aqui não pega, mano olilde o cara, não contou, mano Minha Nossa, achei um sensor difícil, é uma bosta, mano. Vamos lá, vamos lá. Ah, velho, difícil. Oh, louco, era pra pegar, mano. Ah, pode entrar de novo que agora vai ser one shot, one kill. Vamos lá, pra vocês irem aí no shot. Just another day, good job. Just another day, good job. Salve de sensei. Um shot, one kill. One shot, one kill. Gany, qual é o insta do seu clã pra eu marcar lá? É Infinity, mano. Eu não sigo. Eu nem sei qual que é, mas é o Infinity do meu clã. Tem que saber qual que é o insta. Eu esqueci que tem três balas, sabe? Filha da mãe. Só virei. Ah. 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 Meu Deus Não acerta, velho Ah, perdi o bagulho Nice Ah, entra aí de novo, rapaziada Podia ter mais pessoas nessa história, né? Mas só cabe oito Nesse modo Missão aconplisada, bom trabalho Bora Deve ter essa linha assim... Como eu posso ir jogando, se você precisa colocar o codo e derrubar Qual deal? Qual deal atualiza? Eu não sei também Ok Tchau, tchau. Tchau. Não, 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 não. Tava matando 15, velho. Não tinha morrido nenhuma, mano. E vai nascer aqui. Nossa, que foi rápido, hein, mano. Manda na minha chave o Rush. Vou te mandar de novo aqui, do Pix. Porque senão o Live Pix pega 5%. Tenta pela aquela chave que eu te mandei naquela vida, então. Acho que deve ser a mesma. Tchau, tchau. Tchau. Mano, eu não sei se esses caras já não tinham jogado ainda. Me desculpe se eu te bani e você não tinha jogado ainda. Na próxima eu coloco jogo de armas, então. Eu acho que vou jogar a próxima, rapaziada. Eu vou fechar Live, beleza? Eu já nem ia fazer Live. Só fiz por causa que eu ia jogar o Camp. Tem que agitar os vídeos. Tem que agir. Tem que agir. Tem que agir. o 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